Vem pra casa grande, aqui mora a economia, é preço baixo todo dia, vem pra casa grande. Costela Bovina, Friboi, vinte e um e noventa. Hambúrguer Bovino Frisa, vinte e três e noventa. Auroga de Saurora, um quilo, dezesseis e noventa e oito. Manteiga de Milk, quinhentos gramas, doze e noventa e nove. Leite e silita, um litro, dois e noventa e nove. Lava roupas em pote Xan, leve dois quilos, pague um quilo e novecentos, doze e noventa e oito. Casa Grande